Suelen doa sangue quatro vezes por ano. Tranquilo, rápido, simples, faz toda a diferença. A doação de sangue é voluntária. No geral, aquelas feitas em bancos privados vão para hospitais particulares. Pessoas internadas que não têm plano de saúde, às vezes pagam pela bolsa e ficam se questionando. É um preço referente aos custos de processamento. Não é cobrado a doação de sangue, não é comprado sangue, não é isso. Mas existe um custo operacional para que aquela bolsa chegue com segurança ao receptor. Quando alguém pede doação de sangue, o que for recebido será usado para repor o estoque usado pelo paciente. Na falta de algum tipo, como os mais raros, os bancos privados podem fazer permuta com os públicos. Mesmo os bancos de sangue privados, nós temos contrato com a rede pública também. Para se, porventura, a rede pública não tiver o hemocomponente naquele momento para um paciente específico, nós somos obrigados e temos essa função social de suprir esse gap e ajudar o banco de sangue, o hemolgo, o hemocentro com essa falta. De acordo com a direção, nesse banco de sangue privado, a pandemia acabou facilitando a chegada de novos doadores, que se tornaram mais frequentes porque parentes e amigos precisaram. Mesmo assim, o ideal seria que cerca de 4% da população se cadastrasse como doadora. Atualmente, esse número está em cerca de 2,5%. A rede pública de doação de sangue em Goiás é conhecida como o Hemo, que tem o Hemocentro, coordenador em Goiânia, e unidades no interior, como em Rio Verde, Jataí, Séris, Formosa, Iporá, Quirinópolis e Porangatu. Há coleta em todas essas unidades, há produção de hemocomponentes e sempre que necessário, há um compartilhamento, remanejamento desse estoque. Por exemplo, se a unidade de Jataí precisar de plaquetas, Goiânia tem mais, ele vai ser enviado até lá. Se Goiânia diminui seu estoque de EO negativo e a unidade de Quirinópolis tem mais, a gente vai remanejar de uma unidade para outra. Por isso a importância, em qualquer uma das unidades que for atendido, for coletado esse sangue, vai ser feito o atendimento. O sangue coletado no Hemocentro e nas unidades da Rede Emo são prioritariamente para hospitais públicos ou conveniados. A Rede Emo é composta por o Hemocentro coordenador, quatro Hemocentros regionais e mais quatro unidades de coleta e transfusão. Compõem todo esse atendimento, onde nós atendemos hoje, nesse complexo, 222 unidades de saúde com distribuição de hemocomponentes. Entre os requisitos básicos para doar sangue estão ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, boas condições de saúde e não estar em jejum. A média de doação de toda a Rede Emo é em média de 4.100 bolsas todos os meses. É um número considerado razoável, mas a grande dificuldade continua sendo com os tipos O negativo e B negativo, que tem uma quantidade bem menor de doadores. O Rafael veio doar sangue pela terceira vez e tem um motivo especial para isso. Salva uma vida, salva uma criança, salva um idoso, salva muita gente. Tem que ter muita mão no coração para ajudar o próximo.